A criançada vai ficar muito feliz e se contagiar com as novidades que chegaram na Sônia Variedades. Brinquedos exclusivos de todos os tipos, cores e marcas. Mês das Crianças é na loja que tem de tudo. Aqui a diversão deles é garantida. O preço e facilidade também. Na hora de pagar somos campeões. Dividimos em até seis vezes sem juros nos cartões. Venha para a Sônia Variedades e descubra um mundo encantado de cores. Aqui as novidades não irão faltar. Faça seu baixinho mais feliz, faça ele gritar de alegria. Com os brinquedos exclusivos da Sônia Variedades. E na loja Sonho do Bebê, roupas e calçados para crianças de até dezesseis anos. Sônia Variedades, um mundo de brinquedos esperando por seu filho. Afinal, aqui tem de tudo um verdadeiro mini shopping. Sônia Variedades, Rua Afonso Pena, Centro.